Música Olá amigos pescadores, eu sou o Johnny Hoffman, consultor esportivo da marca Marine Sports Estou aqui para falar para vocês hoje sobre o lançamento, uma revolução em se tratando de transporte de varas com segurança para sua vara não quebrar É a primeira vez que o mercado tem disponível um porta-varas no formato retangular no qual você pode guardar suas varas com mais segurança e quando você quer tirar uma vara de dentro do seu porta-varas, você não precisa como um tubo de vara tirar todas para tirar apenas uma Repare aqui como é que funciona esse tubo, esse porta-vara é retrátil, ele é retrátil e ele é de formato retangular, ele tem quatro fechos, quatro presilhas aqui, duas centrales Então eu abro ele aqui e vejo quantas varas eu tenho aqui dentro Então se eu quisesse tirar apenas uma vara daqui para mim pescar, eu tiro uma vara, volto a fechar o tubo e está tudo certo Eu consigo colocar aqui dentro até 20 varas guardadas, porque eu consigo botar elas uma em cima da outra sim Mas caso você transporte menos varas, é possível você transportar o seu conjunto de pesca já montado Vou tirar um pouco dessas varas aqui para vocês verem Bem rapidinho aqui, sem perder tempo Vamos lá Muita vara de pesca É muito resistente Lembrando que quando você põe as suas varas de pesca aí nos aviões, aí nos ônibus, o pessoal não toma agulhada nenhuma Então você tem que ter um equipamento resistente para aguentar E não ter a surpresa desagradável de abrir sua mala de pesca, o seu tubo de pesca, o seu protetor de vara abrindo na hora da pescaria lá e ter vara quebrada Isso é comum acontecer Então aí está Aqui eu tenho essas espumas que servem para pressionar bem e deixar as varas bem firmes Eu posso movimentá-las, eu posso diminuir e aumentar o tamanho do meu tubo de porta-varas Eu tiro aqui e mudo os dentes Então aqui eu tenho quatro carretilhas Vamos fazer aqui, quatro conjuntos montados Quando eu quiser levar alguns conjuntos já montados Eu posso até fazer isso Vamos botar um aqui 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 um Um, dois Isso é uma revolução se tratando de Case Para transporte de vara de pesca Vamos botar essa lá para cá Essa vai para baixo Aqui Vamos botar uma E aí, nós duas para cá, aí, aí temos, duas, um pouquinho mais aqui, vamos para mais uma. Vamos arrumar aqui a manivela, puxamos a primeira parte, puxamos a segunda parte, então você bota com jeitinho e você tem aqui uma outra coisa diferente, o pegador é no meio, então eu fico equilibrado, se o pegador fosse aqui eu tenho desequilíbrio, ou aqui eu tenho desequilíbrio, coloquei aqui no meio, estou equilibrado e está aí, revolução em transporte de vara, case retangular Marine Sports em breve no mercado, o melhor transporte da sua vara com segurança, você que tem vara de alta qualidade, que tem ciúme da sua vara, que tem cuidado com a sua vara, não tem um porta-vara melhor que esse, mais eficiente, está dada a dica aí, e podemos fazer assim, vamos ver se é bom. E abrimos aí, bem rapidinho, aí estamos, uma, duas, três, quatro lados, em breve no mercado, boas mascarinhas. Música Música Música